Olá, esse é o primeiro de alguns vídeos que eu pretendo fazer sobre alguns estudos de caso que são situações aí que o pessoal põe aí nos comentários que estão enfrentando alguns problemas tem dúvidas e coisas que dão errado e procuram ajuda e minha intenção é justamente essa, de dar algum suporte, de dar algum auxílio para que você consiga sanar esses problemas, tá joia? Hoje eu vou falar um pouco da dúvida da dona Adriana Godinho ela disse que o detergente estuva depois de 15 dias e em seguida ele estraga e o que pode ser isso aí? O que pode estar acontecendo é a validade dessas matérias-primas que você está usando de repente a amida pode estar vencida, o laurio e principalmente o conservante que se você está usando um material vencido, logicamente ele não vai ter o mesmo resultado ele não vai fazer o trabalho dele do jeito que era para fazer, certo? Então se você está usando uma matéria vencida, então no final das contas vai dar um produto vencido e consequentemente o teu detergente vai estragar Outra coisa também que faz o teu detergente estragar é a qualidade da água Essa água não pode ser qualquer água, ela tem que ser uma água de preferência filtrada ou fervida, ou então uma água da chuva, uma água que pinga no ar condicionado não tem problema nenhum com isso aí, não pode ser uma água, por exemplo, uma água dura uma água salobra, rica em cálcio, magnésio e ferro por exemplo Se for uma água dura, você vai ter que adicionar um sequestrante, coisa que vai ser falado em um vídeo aí futuramente Outra coisa que também faz turvar teu detergente, que ele deixa de ser essa coisa bonita aqui, translúcida é a utilização de cloreto de benzalcônio como conservante, que é um excelente conservante e bactericida mas não aqui num detergente, lembra que o cloreto de benzalcônio é um tensoativo cationico e cationico não combina com anionico, aqui tem dois tensoativos anionicos aqui, olha que é o lario e o sulfônico, então quando ele entra aqui em contato com esses dois tensoativos ele causa essa turbidez, a dona Adriana pergunta também se a amida 60 pode causar essa turbidez no caso o detergente dela, deixa de ser essa coisa bonita aqui a amida 60 só vai causar turbidez no teu detergente se ela estiver vencida ou então se ela estiver em excesso ou então o pH estiver muito baixo, ou tiver aí uma diferença brusca de pH, algum problema com isso aí pela questão da amida 60 em si causar turbidez, negativo, ela é a amida principal mais utilizada na fabricação dos detergentes ela está presente em quase todos outra coisa que faz um detergente estragar com ele estando dentro do prazo de validade é por falta de estabilidade aí do teu produto que na maioria das vezes acontece por pressa porque você não esperou a soda estabilizar durante as 12 horas você também não esperou esse teu detergente formulado em repouso aí por no mínimo 12 horas antes de colocar o conservante e também o espessante então na maioria das vezes isso acontece por pressa e no fim tudo isso acaba comprometendo a estabilidade do teu produto no final das contas aquele detergente bonito aqui não vai chegar ao final da validade antes disso ele vai ficar opaco, vai perder viscosidade ou então vai haver uma proliferação de bactérias, o corante vai se degradar ele vai mudar de cor, tá certo? porque o teu produto não vai ter estabilidade respeita esse tempo aí para o produto estabilizar que isso é muito importante tá joia? então eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né? se você tiver alguma dúvida, utilize o comentário, ele está aí para isso e eu quero que você ponha as tuas dúvidas aí nos comentários também para eu usar aí o teu problema, a tua dúvida como um estudo de caso para os próximos vídeos, tá joia? então valeu, tchau!